Música 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 Ela perguntou que namorado que você tem Tá ligado, não entende Eu vou seguindo nessa pista com freestyle mais potente Que porra que foi potente Se mudar de camaradas sendo eficiente Tá ligado o que nós desenrola Você pega as minas ainda que nem saiu da escola SemPD E pra ela ficar com você é só lé, ela não terminou Música 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 Ela não terminou ela encontrou o ensino completo Música Você não tem moral e de ser homem você não sabe o mínimo fundamental Tira a mão de mim, ô seu chacota O ensino completo, graduado e como seu, um idiota Eu sou o garoto que você é E corta-me de novo então pra você ver, ô Zé Cala a boca de você, entra em coma A rua que eu me formei, ela não transmite diploma Já era, ô seu cuzão Isso é improvisação, e você é amor, ramelão Que rua, tio? Não tô entendendo, meu mano O que cobra é respeito e depois vem me pensando Então explica o que eu vou te dizer Garanto que eu tenho pra trocar aqui com você Cê tem pra trocar o QVS no desanime A sua arma de airsoft ou sua balafine O que eu tenho pra trocar é o meu som Que cê falou, matei um bilhão E o que você tem, tá ligado, mano Sua cota me vem lá rimar no trem, otário Ganhar dinheiro em casa, família Tem que ver, família, liga a página Aí, família, de família, vem pra votação Aí, família, aí, família É rima, família, é rima, precisa ser uma rima, família Vamo lá, vamo lá Eu respeito quem... Barulho, barulho Eu não sou morrede, não, eu sou homem Espera a votação, espera a votação Qual foi, mano? Caralho, vai o que foi, mano? Rádio já acabou, né, amor? Rádio já acabou, mano Tá ligado? Tá sem horário, o horário tá foda, mano Barulho para as rimas do Krauken Guinho Krauken Guinho Mãos, ó, afasta de novo, mano Afasta de novo É rima, rima do Guinho É rima que eles querem, mano É rima que eles querem, mano Mãos para as rimas do Guinho Quem gostou das rimas do Guinho, erga a mão Mãos para as rimas do Guinho Quem gostou das rimas do Guinho Mãos para as rimas do Krauken É isso, muita fé Muita fé Abaixa, tá parecido Abaixa Mãos para as rimas do Guinho Eu vou me ocultar Deixa, 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 família Deixa, deixa o Guinho Deixa o foda-se a pote O que é resolver igual homem pra você? O que é resolver igual homem pra você? Resolver igual homem é a de ligar a câmera e conversar ali nós dois Você quer conversar comigo? Isso aí, foda-se Isso aí, foda-se Eu me mandando Aplaudo, aplaudo, aplaudo Aplaudo, aplaudo Família Você não é homem Que te nem não é pertença da votação, família É parru-pudiar É parru-pudiar Esse tipo de atitude, família Desliga a câmera emocionada Você é homem aqui Você só é homem aqui Aplaudo, mano, qual foi, mano? 69, Fuguinho Certo 69 Família Vamos para o Kralke Deixa, vamos para o Kralke Já era Aplaudo, cara Aplaudo, cara Aplaudo, cara Traz a caravana do lindinho Não, vai falar porra nenhuma, não Vai falar porra nenhuma Você quer conversar, vamos para o Kralke Jão, 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 jão Ei, mão da cima Ei, ei, mão da cima Ei, ei, demorou Ei, ei A mão da cima A energia na moral Então se faz barulho Porque essa é a final Esse Daniel deixou Ele perdeu a linha Ele foi atrás do caldo E quebrou a sua tatinha E trabalhou de jeito E ele era um atalho E quem de ter nada Não fica veterinário Não, vai falar porra nenhuma Assumo a sua ação Dessa Diga, frio, faça E venocida Quem tem uma maldade densa Aqui é Ó, ó Aqui é pitbull E pra tu vai ficar osso Eu quebrei a minha pata Mas budei no teu pescoço Então é teu sujeito É bom, é bom, é bom, é bom, é data E cada rima dessa Pesa uma tonelada Igual, a bonita, o trigo, o rottweiler Moleque, eu sou cachorro louco, batido freestyle Cê tá ligado ao tiro, tiro, eu acho tiro Mas aqui na batalha meu reflete é tiro, tiro Eu olhei em casa, fui igual a tiro Primeiro pedido de posição, pedido de sustrição Ela é que tem que ir lá, presta atenção Fez uma prazinha pra pagar essa ração Eu tô magrinho, aí ó, eu tô magrinho É a temporada que eu sou dos mais rizinho Red 12 mexicano Cê é o rap, cê é o bifeu Cê tá ligado ao rio, 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 você fica Esse cara é engraçado É o beatbook mexicano e ele tá caixado Eu sei a barata, não você fala nada, nada Eu falto de puta aí, a minha inovade Fui casado porque eu curto pra ela, é minha alicate É o que eu tô mal, é a hora da mal Agora cê fala que cê fez que eu foi seu pulcão É mesmo jeito, aqui vai ser um tipo anjo Se foi casado, meu morrido é de outro tipo anjo É mesmo jeito bom, aqui cê tá zoado Você vai perder, fazer a batalha do seu vizinho É mentira, é mentira Porque eu sou cabra macho Não é no botão B, é só na rima que eu encaixo Fui casado a tia, vai lá em mim o cachorrão Falou, tua vida Sou o Tim Maia mesmo, e essa é sem tristeza Porque no verso hoje eu causo destreza É claro que eu sou o Tim Maia, eu gosto de alceza É porque muitos anos tomei minha música brasileira E você não viu? A semana inteira eu fiquei esperando Só que assim, que beleza Eu vi que seu talento, ela partiu Ela partiu sim, mas um dia eu vou buscar A semana inteira esperando pra cola e rancar Eu tô ligado, você não tá pronto pra esse combate Tu é o Timan, é porque você só quer chocolate É quase o rimo, é do anse Eu paro, eu volto e rebolto, aqui continua com você Aí já mal, seu bunda de tá na jura Cara de popota e perna de saracura Depois de ganha dele, eu pego um ascove Ele é 666, hoje eu sou 999 E a primeira coisa que eu falo agora Porque a rima não revoga e hoje eu sei que só ascove Eu nem pensei na resposta, mano, aí meu mano É porque você fez assim, eu achei muito insano Eu fiquei regulando, você dançando E eu não sabia mais, mas esse seu... Não faço nada, sabe eu tenho o dom Chega aqui 5 horas, começa 7 e meia E eu que trago o som E o plano, sabe que pra mim você não faz nada Quando eu faço essa parada, sem somada, decorada Playboy, cê sabe a disciplina Avisa que não conta a condição e sim a condição da zima Antara, sabe a tragédia Sem conhecente type drink, sem rimar adivina, como é? Tá ligado, mano, que você é prédio Você traz o som material, porque nada de bom no áudio Pra que Google? Se eu faço rap Se hoje eu te mato, tua carcaça Para nada, Deep Web E aí, sabe o que é que é improvisada Deep Web, tua cabeça tá na sétima camada É na Deep Web, pode pá Aliás, tudo que é bom, tá bem e sai de lá Corre mão, cê tá ligado, né bonita Porque é verso bom, pra gente é proibido Parabéns, só que é perno Tudo que é bom, sai da Deep Web, cerro E cê deve ter saído do inferno E aí, sabe que agora sai da disciplina Não foi de inferno, sua terra é a planaldina Sai do inferno, pode pá Calma, amigo, que eu fiz só pra te levar pra lá Aí, amigo, pra que cê tá com mente Papai falou, busca ele, que ele senta no 30 Da hora, você tem um carro, mas tá tá na lorota Seu pai, pai, de favor, quer ser BF na nota? Aê, desse jeito que eu vou te contar Pois é, cê tenta fazer o verso, não sabe o que é isso A culpa é tanto da minha vida, mas faltou desempenho Vou te demitindo dessa fama, bobinho Que nem pai eu tenho, tá vendo? É foda, eu vou falar pra você Então pesquisa direito, antes de ser bem-dizer Meu verso aqui vai te consumir Se você não tem pai, o protetor é seu Se ele não quis te assumir Se quer da besta, é justo comigo Se não quer bateria de sangue Não precisa ele me assumir, moleque Porque cê sabe que eu deixava o mar e mando sempre nas trecas Cê tá ligado? Que eu sigo simpatifaria O meu pai é o rap, sabe por que? Pai é quem cria O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? O meu pai é o rap, sabe por que? Tchau, tchau.